Ficou prontinho, ó, ó como que ela ficou, agora eu vou levar pra vocês pra dourar, tá? Aí ela dourou, entendeu? Então já tá no ponto pra gente já poder degustar a danada, tá? Molinha, molinha, entendeu? Aqui ó, ó como ficou, ficou com os ossos saindo, entendeu? E ó, vou por aqui dourar, mais 20 minutinhos, 10 minutinhos, entendeu? Ela já tá no ponto pra gente degustar ela aí, tá bom? Abraça!